Eu vejo você Fica perto de você Só faz de querer Pode crer É só você E você eu me acho Só com você mudou meus passos Se você querer Tô aqui por você Pois agora Vamos mudar o rumo da história Nada lá iremos nos unir Vamos fazer com que Essas covinhas aí brilhem São tão lindas que quero que elas brilhem Elas sorriem com você E aquece meu coração Covinhas do meu coração Eu vejo você entre linhas e fringas Escolho você pra cima A poesia não precisa ser perfeita assim Só penso um pouco mais em mim A vida não foi legal Conosco me sinto muito mais do seu Eu gosto de sempre, sempre te querer Sempre, sempre te querer Mas... Se você é apaixonado Se você é apaixonado Me motiva Me motiva Se é apaixonado Se é apaixonado Se é apaixonado Se é apaixonado Agora vamos mudar o rumo da história Na galá iremos nos unir Vamos fazer com que essas covinhas aí brilhem São tão lindas que quero que elas brilhem Elas sorriem com você e aquece meu coração Covinhas do meu coração Covinhas do meu coração